Gente, já acordei. Estou dormindo com a Ayla no quartinho dela. Aí ela acordou. Coisa mais linda, né? Porque ela tá falando tudo. Coisa mais linda. Aí ela acordou e aí não conseguiu mais dormir. Mas é bom, porque assim eu me acostumo e aí eu acordo mais cedo com a Kaká. Né? Bárbara tá tomando banho. Daqui a pouco eu vou tomar banho. Olha a mesa do café. Vou mostrar pra vocês. E eu não posso comer nada.